Olá, sejam todos bem-vindos mais de uma vez. Hoje é terça-feira, possivelmente eu não poste hoje o vídeo não, eu postei um vídeo pequeno ontem, talvez eu vou deixar para a quinta, mas eu vou fazer um vídeo hoje, se depois na quinta eu tiver como fazer outro, não sei. Então, aqui eu estou em um local, é um local alto, deixa eu mostrar, está vendo, esse local que eu estou aqui, é um local alto, um local de, que não tem muitas árvores assim por perto, tem muito capim, um lugar mais aberto e um local meio alto. É, eu vou mostrar aqui umas coisas, eu já mostrei outras vezes, pelo menos umas vezes, eu lembro. Aqui tem um cacho, que já está grande, ó, eu acho que qualquer hora isso deve estar maduro. Tem outro aqui, esse é um pouco maior, o cacho é um pouquinho maior, mas o licuri está menor. E, esse aqui do lado sol, peraí, tem que mudar por causa do sol. E, esse outro, esse outro cacho. Eu tenho um novo, deixa eu ver, é, tem um novo, não vou mostrar mais não, já, está ficando, passa muito tempo. Eu estou aqui passando aqui, tem uns prédios de cabrinho, termina aqui, é um pouco, meio mais aberto hoje. Não é tão, não é tão bom, é muito bom para mim crescer, mas, é, tem muitos pés, também é mais fácil de não nascer. Agora eu vou mostrar aqui um pé de farinha seca, não sei se alguém conhece. Agora, um pé de farinha seca, tem uma casa bem grande. Bem grande, não sei se dá para notar, mas, ela deve ter uma, eu acho que mais de 40 centímetros, do comprimento do fundo, para a parte lá de cima. Talvez não dá para notar bem, não, isso é grande. E são, deve ser, centenas, milhares de enxupos. É bem grande mesmo. Eu tinha parado depois da casa do Michu, agora eu voltei. Vou mostrar aqui um pouco, esta parte. É uma rocinha de capim, também não sei, está vendo que está ventando. E o capim está cheio de sementinha. Este capim, ele é, é igual o que tem lá embaixo, caso que eu mostro do cinzal. Só que, aqui não tem cinzal. Só que ele aqui não, não chega a crescer muito, por causa que o terreno aqui é um pouco, meio fraco. É, mas, mais, mais animoso, mas, até, está meio bonito. Não está, tanto, porque já murchou. Já tem mais de quinze dias que choveu aqui, então, ele já está murchando, mas, está cheio de semente. E lá na frente tem, mais muito aqui, de árvores. E, essas árvores aí, são quase todas iguais. Eu só estou me abrindo aqui, elas, o nome dessas árvores aí é carrancudos. Existem algumas pelo meio que não são, mas a maioria são todas iguais. É, carrancudos. É, voltei. É, minha palma, ela está quase do mesmo jeito, não, praticamente, não nasceu olhos, só alguns perdidos, eu não sei. Porque, lá na porta tem uns pés de palma que nasceu, olha rápido. Este aqui, eu acho que porque tem muito capim, o terreno não ajuda tanto, eu não sei se é muito fechada. É, agora aqui, ó, o capim como eu mostrei alguns dias, estava bem verde, mas, como já tem, eu já falei, tem quinze dias que choveu, mais de quinze dias já, então, já murchou, está murcho. Tanto esse, quanto aquele que eu tenho mostrado antes, aí, está murcho. É, está no tempo de botar os animais para comer, porque está maduro. É, o cinzal ainda está bem verde, porque o tempo aqui é, seca, acho que o terreno aqui seca muito rápido. Choveu bem, parece que umas, quase duas semanas, lembrou bem, mas, aí, de domingo, fez quinze dias, o último que choveu. Para cá, não choveu mais, eu só, um pouco quente, quase todos os dias, e aí, sempre, o terreno vai secando. Então, ele está vendo que o capim está bem mais murcho, que a última vez que eu mostrei. É, aqui, eu, tem muito tempo que eu mostrei essa parte. Eu mostrei aqui, mas tem muito tempo. Eu vou mostrar vocês para o cinzal. Eu mostrei, tem um tempo, está vendo, ele tem bastantes folhas. Me parece que está com cara de mudando, já um pouco meio, querendo dar uma meia murchada. É, voltei, eu estou querendo fazer um vídeo meio, pequeno, e quero falar um pouco, sobre o YouTube. É, aqui é uma parte cinzal, eu acho que eu nunca tenho mostrado essa parte aqui, não. Se, aqui tem um pé de alecrim, mas eu acho que esse tipo de alecrim aqui é, tem dois tipos de alecrim aqui na minha roça, ou é três tipos. Tem um que é bem mais cheiroso. Esse aqui, eu acho que não é tão cheiroso, não. E tem outro que é um pouco maior, eu acho que é dois tipos. É, aqui tem uma parte cinzal que é, é um pouco fechada, porém, é, não é tão grande. E também tem, essa parte aqui tem muita, muito espada de rato. Tem uns matrimiúdo e uns espada de rato. É, aqui tem uma parte que é falhada, uns espé de capim falhado. E aqui tem outros espé de cinzal meio falhado. É, o cinzal está verde, mas o capim, pode observar que está um pouco amarelado. É, voltei. Ainda estou um pouco mais na parte de... Que tem capim. É um capim um pouco mais miúdo, mais baixo, devido ao terreno aqui ser um pouco meio grosso. Essa parte tem uma parte que está grossa aqui no alto. Tinha uma parte que é toda assim, meio barro. Então o capim, ele não, não cresce tanto. E ainda tem alguns matos. Aí, é um lugar que o cinzal também é um pouco um falhado. Mas, tudo bem. É, conforme eu ia falando, quero fazer um vídeo menor, mas, o pior é que já está passando muito tempo. Então, é... Eu tenho feito vídeos praticamente quase todos iguais. As pessoas até me falam, algumas pessoas, ah, porque você tem que mudar. Tudo bem. Não sei. Mas, vou ver. Como o meu objetivo, mais ou menos para interagir com as pessoas. Porque, eu não posso estar pensando em monetização para... Já que eu tenho apenas, poucas horas. Então, eu faço mais meus vídeos mesmo para interagir e conversar com as pessoas. É, as pessoas vão me ouvir. É, aqui tem um outro pé de cinzal que tem bastante folhas também. É, aqui tem um mato que tem muito espinho. Mas, ele é muito bom para estaco. Só que isso vai demorar. Então, eu acho que ele tem uns 5 folhas, mais ou menos. É, meus cinzal, graças a Deus, já está bastante folhas. Mas, se fosse preciso já, dá para tirar as folhas. Então, conforme eu ia falando, não tenho, sim, pensamento, monetização por enquanto. Eu tenho... O número de visualização é, assim, um pouco mais de 5 mil. Mais o número de minutos. É menos de 10 mil. Ou seja, eu tenho, em média, de menos de 12 minutos por visualização, né? É claro que eu tenho vídeos que são pequenos. Mas, eu tenho outros vídeos que são de 5 a 10 minutos. E eu observo que, na maioria das pessoas, elas não assistem o vídeo, né? Completam tudo. Não posso estar forçando ninguém. Existem pessoas que eu sei que assistem. Existem pessoas que podem observar todos os meus vídeos. Você vai encontrar o comentário dela. É uma senhora jovem. Eu falo senhora jovem porque ela é uma senhora casada, mas é nova. Então, ela sempre está assistindo os meus vídeos e ela sempre fala pelo comentário. E eu posso observar que ela assiste todos os meus vídeos. Mas, eu observo que algumas pessoas, não, às vezes, chega lá comentar um pouco, mas, tudo bem. Não posso estar forçando ninguém. E os vídeos também não são tão, assim, tão bons para alguém estar ficando 10, sei lá, 10 minutos mais ou menos assistindo. Então, tudo bem. Mas, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo os meus vídeos, né? Aqui tem um pedibuzeiro cheio de folhas e flores. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo os meus vídeos. É, e estamos aí, né? Deus proverá o que virá pela frente. Às vezes, há momentos que eu penso em parar. É parar em não ficar postando vídeo. Mudar um pouco minha vida. Eu preciso cuidar. Na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, né? Mas, o YouTube, às vezes, também me faz, traz, encontro pessoas legais, às vezes, distrai. Então, tudo bem. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo os meus vídeos. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Sempre eu tento fazer um vídeo mais pequeno, mas, sempre acaba ficando grande. Então, até o próximo, se Deus quiser. Ficam todos com Deus. Tchau. Que Deus abençoe a todos.